Oi gente, vídeo de hoje aqui no canal é vídeo de cronograma capilar, é claro E se você não acompanha, temos uma série de vídeos onde eu monto cronograma capilar completo de uma determinada marca É bom porque se você gosta de fazer um cronograma inteirinho com uma marca só, esse é o vídeo perfeito E se você gosta de saber qual máscara de tua marca se encaixa em cada etapa, também é um vídeo bem legal Já fiz várias marcas, vou deixar o link aqui embaixo na descrição E se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei e já me deixa seu comentário sugerindo uma marca pra eu fazer esse tipo de vídeo No vídeo de hoje, cronograma capilar inteirinho usando o Weed Care, bora! A primeira etapa do cronograma é a hidratação e pra ela eu separei duas máscaras, quer dizer, três máscaras Esse cronograma foi ficar um pouco confuso porque tem máscaras que servem pra duas etapas ao mesmo tempo Mas vocês vão entender e vão ver que é bem simples Uma máscara de hidratação da Weed Care que eu gosto muito é a máscara Pérola de Caviar Essa é uma marca já bem antiga, eu acho que ela mudou a embalagem, eu não sei Eu acho que ela tá diferente e eu particularmente adoro Ela tem na composição extrato de caviar e óleo de argã É uma máscara ultra hidratante, ela é tipo 100% vegetais, não é testada em animais O tempo de ação dela é de 5 a 10 minutos e a textura dela é bem grossa Mas apesar de ser grossa, ela é bem fácil de ser aplicada, não deixa o cabelo pesado Pelo contrário, eu sempre tenho efeitos bem legais com ela E é uma máscara bem famosa na internet, todo mundo conhece e não podia estar de fora aqui da nossa hidratação do cronograma Outra máscara de hidratação e que também serve como reconstrução, então ela é uma hidrorreconstrução É a máscara banho de colágeno Essa se você acompanha o meu canal, você tá cansado de saber Foi lançada em primeira mão aqui com a gente A resenha dele foi a primeira na internet Eu e a Clube dos Fios fizeram esse lançamento babado Ela é uma máscara de hidrorreconstrução, tá? Então ela pode ser usada como hidratação e como reconstrução Porque ela tem colágeno, o colágeno reconstrói e ajuda a reter água no fio Então ela consegue fazer essas duas etapas Ela é gigante, ela tem um quilo A embalagem dela eu amo porque apesar dela ser grande, ela é fácil Por causa do pump, eu sempre vou falar isso, gente Se o produto for grande, de quilão, de litrão Tem que ter pump, porque é muito ruim com a mão molhada Você ter que ficar lá rosqueando e virando E essa daqui eu gosto por causa da embalagem e por causa do resultado que ela dá também, lógico Com ela eu consigo visivelmente ver no meu cabelo as duas etapas O meu cabelo pega massa, eu sinto que ele dá uma reconstruída Ele dá uma encorpada, não fica duro, pelo contrário Fica bem macio, bem solto E ela tem, aqui na embalagem diz, bomba de brilho E realmente ela é uma bomba de brilho pro cabelo O cabelo fica com aquele brilho espelhado Que você mexe e o brilho aparece Então a máscara que apesar de ser um quilo Eu gosto muito e acho que vale super a pena ter Seguindo aí na hidratação e já entrando na nutrição Porque essa máscara que eu vou mostrar é uma hidronutrição É a máscara Juba Eu já falei dela aqui no canal várias vezes Ela consegue fazer hidratação e nutrição Pode ser usada das duas formas Então também é da hidratação, mas já entramos na nutrição É uma máscara que tem manteiga de murmura orgânica Óleo de coco e extrato de avelã É uma máscara pra cabelos cacheados Pra todas as curvaturas de cabelo cacheado, crespo, ondulado O meu cabelo não é, mas eu uso ela há bastante tempo E eu tenho resultados bem legais desde a primeira aplicação Mesmo tendo óleo de coco, mesmo tendo manteiga Mesmo tendo ativos vegetais Nunca pesou no meu cabelo O cabelo fica super macio É uma máscara assim, que pra mim Ai, qual máscara deixa seu cabelo super macio? Eu sempre penso na Juba primeiro Porque ela realmente deixa o cabelo muito macio Muito brilhoso, muito solto Eu tenho sim o efeito de hidratação e o efeito de nutrição Todas as vezes que eu usei É uma máscara que eu gosto bastante A linha Juba é uma linha que apesar de não ser nada a ver com o meu tipo de cabelo É uma linha que funciona super bem E que vale a pena testar Outra máscara de nutrição que eu adoro É a máscara Fitomanga Eu tenho uma resenha, se não me engano é dela Mas na versão antiga, que a embalagem era diferente É uma máscara que tem manteiga de manga e extrato de pitanga É uma máscara ultra nutritiva O tempo de ação dela é de 5 minutinhos A textura dela também é grossinha Mas ela é bem fácil de ser aplicada Ó, vocês conseguem até ver Que ela é super espessa, não cai E é uma nutrição bem pesada mesmo Mas no meu cabelo ela nunca pesou Eu nunca tive um resultado de cabelo denso De cabelo pesado, de cabelo grudento Nunca tive Eu sempre tive resultados bem legais O cheiro dela é maravilhoso O shampoo e o condicionador dessa linha é maravilhoso Enfim, essa linha Fitomanga Pra mim ela é um xodó mesmo Sempre tive resultados bem legais E é uma máscara que vale a pena ter Porque ela é maravilhosa Última máscara dessa etapa de nutrição É a máscara 7 óleos Não podia ficar de fora Também é uma máscara bem conhecida Ela tem ativos 100% vegetais Semente de uva, moringa, macadâmia, amenda doce, abacate, coco e girassol Tempo de ação de 5 a 10 minutos Textura também espessa Não escorre É fácil de ser aplicada Mesmo sendo assim 7 óleos Cheia de ativo vegetal Também nunca pesou comigo Essa não é uma máscara lançamento Ela já existe há um tempo Mas eu só comecei a usá-la recentemente Quando eu recebi Num evento que a gente fez com a Clube dos Fios E é uma máscara que comigo Desde que eu comecei a usar Nunca tive nada de negativo pra falar dela Sempre tive um resultado bem legal E é uma máscara de nutrição Pra quem gosta de muitos óleos De muitos vegetais De muitos ativos vegetais Essa é uma máscara que eu recomendo Porque ela é babada Última etapa do cronograma É a etapa de reconstrução Então já entra a banho de colágeno Que eu falei lá na hidratação, tá? E eu separei mais duas reconstruções Uma delas é a Operação Resgate Que é a máscara que eu acho que eu mais falei nesse canal É essa máscara aqui Ela tem na composição aminoácidos e óleos vegetais É uma máscara anti-emborrachamento De ação imediata O tempo de ação dela é de 3 minutinhos Bem rápido Ela promove no cabelo ação anti-emborrachamento Reconstrução total da fibra É uma máscara rejuvenescedora Repositora de massa E protetora da fibra capilar A minha tá aqui no fim já Estou usando bem pouco Porque essa é realmente uma máscara Que ajuda muito quem tá com cabelo danificado Eu já falei dela aqui no canal várias vezes Ela já apareceu em vários vídeos É uma máscara bem conhecida Todo mundo que comprou por indicação aqui no canal gostou Então é uma reconstrução Que ela serve tanto pra quem tá com cabelo super danificado Quanto pra quem quer só manter ali a saúde do fio no cronograma Então é uma máscara bem legal pra ser usada Tempo de ação rápido e é maravilhosa Outra reconstrução que também é um xodózinho Que também foi lançado aqui no canal É a carga de queratina Ela e a operação resgate são máscaras bem parecidas Mas são diferentes, tá? Aqui no canal eu já fiz uma batalha de máscaras Comparando essas duas Eu vou deixar o link aqui embaixo E no card aqui em cima pra quem quiser assistir A carga de queratina ela tem na composição extrato de amora Aminoácidos e queratina vegetal É uma máscara reconstrutora de fortalecimento intensivo Quando eu penso assim Quer fazer uma reposição de queratina Tu tem duas opções Ou você usa Três opções na verdade A queratina líquida Ou você usa a carga de queratina que é uma pomada Ou você usa uma máscara E essa é uma máscara de queratina que eu recomendo demais Mesmo tendo queratina Nunca enrijeceu meu cabelo Não deixa o cabelo com aquela textura áspera Que a queratina normalmente pode deixar É uma máscara muito legal Liberada também Não é testada em animais Então é uma máscara bem interessante Pra quem quer fazer reposição de queratina Sem o risco do cabelo enrijecer Esse é o meu cronograma capilar com o Weed Care Se você gosta do Weed Já clica no gostei pra eu saber Clica no gostei se você gostou desse vídeo Clica no gostei se esse vídeo te ajudou de alguma forma Clica no gostei se você foi com a minha cara E se você chegou aqui do nada e foi com a minha cara Já assistiu aqui no canal E me deixa o seu comentário Qual produto do Weed você gosta E se você já usou algum desses que eu falei Deixa o seu comentário porque eu respondo todos eles Clica no gostei se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau